Música Estamos no rio Mugamula, que foi afetado pelo ciclone Kennedy. A Força Nacional está fazendo resgate de pessoas que estavam isoladas de um lado do rio. Nesse momento já fizemos resgate de aproximadamente 50 pessoas. E vamos continuar aqui durante todo o dia. Música Estamos muito agradecidos pela vinda da Força Nacional do Brasil. Para nos auxiliar nessa atividade. Realmente aprendemos muito com a Força Nacional. Música 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 Música